Música Os trabalhadores contratados por uma terceirizada que atua no canteiro de obras da construtora Sugoi, em Salto, paralisaram as atividades na manhã de hoje, dia 3, colocaram fogo em madeira, exigiram a presença de representantes da construtora principal para discutir a situação. Acompanhados pelo Sindicato da Construção Civil e com a presença de policiais militares, os trabalhadores explicaram que estão sem receber o 13º salário e o salário de dezembro, janeiro e fevereiro. Eles pedem que a construtora pague o salário deles e temem que o empreiteiro não seja mais encontrado. Representantes da empresa Sugoi dizem que independe de documentos do empreiteiro para poder pagá-lo e permitir que o mesmo pague os trabalhadores. Música Música